Música Olhos encantados, prestando atenção nos detalhes e nas curiosidades apresentadas pelo Guia da Visita. Através de perguntas, momentos de descontração e interação com a natureza, os visitantes são convidados a descobrir uma universidade diferente da que eles imaginavam. Nunca ia imaginar que ia ter rocha, das rochas, da taxidermia, fiquei bastante assustada até porque eu não conhecia quase nada. Adorei vir e quando eu puder estar aqui fazendo faculdade não vou deixar para amanhã, adorei. O que a Lana encontrou no Unicentro foi realmente uma grande descoberta. Histórias de sua própria região que foram contadas através de rochas, animais e objetos antigos. E ela só pôde conhecer mais porque o Museu de Geosciências possui um projeto de visitas guiadas para os interessados, possibilitando que a comunidade venha até a universidade para conhecer mais sobre vários temas. O objetivo maior é divulgar, é mostrar a beleza que é a nossa natureza. E também colocar para eles o conhecimento da geologia, da taxidermia, da entomologia, enfim, das ciências, da própria paleontologia. E mostrar que isso tem valor, mas um valor científico, não um valor comercial. E o Museu de Geosciências da Unicentro não reúne apenas exposições arqueológicas. Nesse espaço físico, folhas, madeiras, ferramentas antigas e muitas histórias encantam os visitantes. Mas além desse espaço, o museu se expande por toda a universidade. E as visitas guiadas divertem a Lana e todos os que passam por aqui. É que a gente teve uma noção do que é a faculdade. E quem pretende estar aqui dentro, eu garanto que hoje já ficou mais encantado com a universidade. A gente não tinha noção, a gente imaginava. E hoje a gente pôde sentir um pouco do que é ser acadêmico, do enriquecimento que a universidade proporciona para a gente. De tudo, né? Porque a gente está conhecendo a estrutura da universidade, que é muito boa, né? Uma das melhores do país, pode-se considerar. O acervo de rochas também, que são muito grandes, mais de 5 mil rochas, muito bom. No laboratório de taxidermia, por exemplo, os alunos podem ver como os animais são conservados intactos, parecendo até vivos. No laboratório de geografia, conhecem um pouco mais das 5 mil rochas, percebendo diferença entre elas. Sua composição e de uma maneira divertida, acabam aprendendo muito mais do que em sala de aula. E os alunos, eles tinham curiosidade. Levei uma série de rochas na escola, mas eu achei que ficou faltando. Aí, por isso, conversei com a Unicentro e eu achei que essa aproximação era bastante interessante, sabe? E deu um resultado positivo, os alunos simplesmente ficarem encantados com o que a universidade tem para oferecer, sabe? Quem acompanha os alunos durante as visitas são os professores e acadêmicos da Unicentro. É muito importante ter esse contato com os alunos para a gente já saber como que a gente vai poder trabalhar com eles para cativar, para incentivar e motivar os alunos a virem para a universidade e não pararem de estudar. Quem desejar também participar das visitas guiadas pelo Museu de Geossciências e pela Unicentro, basta entrar em contato com os departamentos de turismo ou geografia do campus de Irati. Música